Porto Alegre completa 244 anos no sábado, dia 26. Para homenagear a aniversariante, nós vamos exibir, a partir de hoje, uma série de reportagens que mostram curiosidades sobre os bairros da cidade. O repórter Carlos Fouct, o cinegrafista Rogério Tavares e o auxiliar Henrique Goulart passaram cinco dias percorrendo a capital. O resultado foi um retrato de quem vive aqui, do que pensam e do que desejam os moradores. A primeira parada é o Centro Histórico. E o nosso passeio começa pelo centro. Nesse momento, eu estou numa das ruas mais importantes, aliás, uma não, a mais importante do bairro. Aqui atrás de mim tem o prédio do gasômetro, então vou dar um giro aqui com a câmera para vocês tentarem adivinhar onde eu estou, viu? Vamos lá. Olha o momento. E aí, adivinharam? Quem disse, Rua dos Andradas acertou. É aqui que o nosso passeio começa. A Rua dos Andradas foi da praia até meados de 1800. Nasceu com a cidade às margens do Guaíba e formou o eixo da primeira ocupação urbana da capital. Tem muita história por aqui. É só escolher a calçada. O salão do Sérgio e do Rafael. Vamos tentar conversar com eles. Oi, com licença. Com licença, tudo bem? Estou procurando o Sérgio ou o Rafael. O Sérgio é eu, meu irmão. É, eu estou entrando, tá? Sérgio, me diz uma coisa. Meu nome é Carlos, tá? O senhor é cabeleireiro aqui há muito tempo? Só há 50 anos na Rua da Flávia. Comecei a cortar cabelo no Mário Quintana ali, que era o hotel Majestic, né, tio? Foi meu cliente. Um monte de tempo. Até ele sair dali, né, tio? Um presente o senhor daria para o seu bairro, para o bairro centro. Ah, eu queria que eles arrumassem isso aqui. Essa praça ali que, pelo que eu acho, é a primeira praça de Porto Alegre. E essa é a Mura Câmara, tem um calçamento. E aqui atrás de mim está a casa daquele que foi o cliente mais fiel do seu Sérgio. O nosso saudoso Mário Quintana. Mas essa parada foi só estratégica. A nossa jornada continuou. Dez minutos de caminhada. A gente veio para a esquina da democracia, a esquina democrática de Porto Alegre. E é aqui que a gente vai conversar com mais algumas pessoas. Eu amo o centro de Porto Alegre. Eu amo o centro por quê? Porque eu gosto de um creio aqui, adoro. Não consigo viver sem o centro. Passei muito tempo fora daqui de Porto Alegre. Fora onde? Eu morava no Rio. No Rio? Em Andres Reis, né? É uma cidade histórica, assim, digamos. Voltaria para lá? Não. Não troco Porto Alegre por nada. Mas o centro não é lugar apenas de quem vai e vem. O terceiro bairro mais populoso da cidade também é o palco de muito artista de rua. O professor que fica aqui faz três anos cantando. Imagine que passe umas boas horas aqui na rua. O que o senhor vê assim no dia a dia? Quem são as pessoas que transitam por aqui? Olha, aqui transita de tudo um pouco, né? Pessoas. Tem doutores, tem empresários, tem da classe mais baixa e da classe mais alta, né? E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer.